Olá, eu sou o Baderna James, da editora Monstro dos Mares. Ali atrás está a abobrinha. E eu vim falar sobre uma parada recorrente que acontece com as pessoas, que é o travamento no LibreOffice. Às vezes você está ali usando o LibreOffice e de repente, bum, fecha sozinho. Isso acontece, mas tem alguns requisitos para você instalar o LibreOffice que são importantes se você prestar atenção. E um deles é o Java. É bem importante, antes de você instalar o LibreOffice, você instalar o Java Runtime Environment, que é o ambiente de runtime do Java. E você também pode instalar o Java SDK, se você for desenvolvedor. É o Java Development Kit, JDK, que você pode utilizar para deixar o seu LibreOffice mais estável. Então você vai primeiro instalar o Java JRE ou o Java JDK, para depois instalar o LibreOffice. E isso vai garantir uma estabilidade bem maior do seu LibreOffice. Então isso é bem interessante de você fazer e prestar atenção, para que você não tenha problemas ao utilizar o LibreOffice. Eu vou mostrar na tela aqui a janelinha onde você verifica qual é a versão do Java que está instalado no seu LibreOffice. Vamos lá. Você vai clicar em LibreOffice preferências. Vai abrir essa janela com os dados do usuário. Eu tirei a minha chave PGP daqui para não aparecer na tela. E você vai clicar aqui em avançado. Quando você clicar em avançado, se você tiver o Java instalado, o Java JRE ou o JDK, ele vai aparecer aqui o fornecedor do Java, porque existem outros third parties, outras empresas que desenvolvem ambientes de runtime do Java. Aqui eu estou usando o da Oracle, mas você pode usar qualquer um. Eu prefiro usar o do Java mesmo. Mas você, para rodar bonito aí, precisa ter então o Java instalado. Ele precisa estar marcadinho aqui. Se você tiver outras versões de Java JRE ou de Java JDK, ele vai listar todas as versões aqui. E você vai selecionar a versão que você quer. No caso, eu utilizo apenas o JDK. Então, ele está aqui e está sempre selecionado. E isso vai garantir uma estabilidade maior para o seu LibreOffice não ficar fechando sozinho. Não dá muitos problemas. É bem interessante você fazer essa instalação antes de instalar o LibreOffice. Mas se você já tem o LibreOffice instalado, você pode instalar o Java JRE ou JDK e vir aqui então nessa opção preferências avançado utilizar o JRE. Garanto para você que vai melhorar consideravelmente a estabilidade do seu LibreOffice e vai evitar travamentos. Essa foi uma dica bem simples. Se você achou a dica legal, você pode enviar um PicPay para nós, R$0,50, R$1,00. Tanto faz. Nosso muito obrigado. Espero que essa dica possa te ajudar na estabilidade e no desenvolvimento das suas produções. Um abraço.